As marcas da agressão não são mais visíveis fisicamente, mas para a Rosimari é difícil superar o trauma. Nós ficamos psicologicamente abalados, é uma coisa que a gente não esperava, nunca aconteceu nada desse tipo aqui no bairro que a gente atende. É um pessoal muito ordeiro, a gente tem uma amizade boa com a comunidade, então a gente se sente moralmente atingido. Na verdade a dor física passa, mas a dor moral ela fica. Ela é diretora de um colégio de Campo Morão. A agressão aconteceu há dois meses, quando o tio de quatro alunos chegou à escola para deixar as crianças antes do horário programado. O tio das crianças entrou para reclamar que o portão estava fechado. E como nós atendemos aqui as crianças em tempo integral, esse horário do meio dia até 10 para 1, as crianças estão almoçando e fazendo um momento de recriação. As crianças que vêm para o período despertino, elas só tem permissão para entrar 15 minutos, 10 minutos antes de bater o sinal. Porque estava acontecendo agressão com essas crianças, eles estavam atrapalhando a recriação deles, estavam atingindo as outras crianças. Mas ele entrou dentro da escola para reclamar que o portão estava fechado. Então o portão não estava fechado, só estava encostado. Como que foi a agressão? Ele reclamou que nós não éramos responsáveis pelas crianças que estavam no portão. Eu disse que éramos sim, desde que a criança estivesse no horário. Porque qualquer chamamento a gente atende, a criança estando ali no portão. Mas ele não se conformou com a explicação que eu dei. Aí ele disse que ia tirar as crianças daqui e que queria transferência. Aí eu disse, meu senhor, o senhor quer que eu faça a transferência? Ele falou que eu quero. Então o que eu virei para vir fazer o documento, ele me atingiu com o capacete. A diretora teve que ser hospitalizada devido a forte pancada na cabeça. Para no hospital devido a essa agressão. É, eu acordei no hospital, na verdade eu fiquei desacordada, as pessoas contam que eu fiquei desacordada em torno de 40 minutos. Aí eu passei hospitalizada dois dias. Depois do ocorrido, a escola contratou um vigia que controla a entrada de pessoas no colégio. Infelizmente, Rosimari não é a única que passou por esta situação. O tenente Carlos lembra que os funcionários das escolas que sofrem ameaças ou agressões devem ligar para a patrulha escolar. Em primeiro momento, o policial militar da patrulha escolar é o assessor da escola na questão de segurança. Então todas as questões que envolvem delito, tanto ameaça como briga ou crimes maiores, devem ser informados à patrulha escolar. Porque se for de responsabilidade da polícia, de imediato esse policial saberá atuar, saberá como orientar o professor. E também, caso não seja de responsabilidade da polícia, seja de outro órgão, também irá encaminhar e orientar da forma correta. Então o primeiro passo é chamar o patrulheiro que está capacitado para orientar o professor. O trabalho da patrulha é bastante amplo e tem como objetivo principal garantir a segurança de todos nas escolas. Para garantir a segurança, a patrulha escolar desenvolve um papel social. Como órgão estadual que é, também tem uma função estadual. Como tem a Copel, como tem a Sanepar, como tem outros órgãos, a Polícia Civil, desenvolve sim uma questão social. E trata de um assunto bastante importante que é a segurança pública, especialmente nas escolas. Sem deixar de ser polícia militar e de atender todas as ocorrências que forem necessárias. A preocupação com a segurança nas escolas também é uma das prioridades do Conselho Municipal de Segurança de Campo Morão. Nós temos percebido, no longo do tempo, as dificuldades junto aos conselhos, por falta de ter uma proposta direta para ser trabalhada. Então, nós trazemos agora junto ao Conselho de Segurança essa proposta de estarmos intensificando programas junto à área da segurança nas escolas.